Em tempos, aprenderam a factorizar expressões como x ao quadrado menos y ao quadrado. Viram que isto era uma diferença de quadrados e que poderia ser factorizada fazendo x mais y vezes x menos y. Se já não se recordam disto, podem multiplicar estes dois fatores e verificar que obtêm de facto x ao quadrado menos y ao quadrado. Aliás, vamos fazer isso juntos. Ora, x vezes x é x ao quadrado. x vezes menos y é menos xy. y vezes x é xy mais xy. y vezes menos y é menos y ao quadrado. Estas duas parcelas do meio anulam-se e ficamos apenas com x ao quadrado menos y ao quadrado. A novidade de que vos quero falar neste vídeo é algo que até aqui não sabiam como factorizar. Falo da soma de quadrados. Se quiséssemos factorizar x ao quadrado mais y ao quadrado, antes de conhecerem os números complexos, não sabiam como factorizar esta expressão. Mas agora que já os conhecem, o que quero fazer convosco, e inclusivamente sugiro que parem o vídeo e tentem fazê-lo sozinhos antes de verem o resto, é tentar expressar esta soma como uma diferença de quadrados, usando a unidade imaginária y. Vamos então tentar fazê-lo. Primeiro, queremos reescrever isto como uma diferença. Vamos manter o início, x ao quadrado, mas agora quero escrever esta parte, quero reescrever esta segunda parte que temos aqui, como sendo uma subtração de um quadrado. Então, podemos começar por escrever esta parte como menos y ao quadrado. Subtrair um número negativo é o mesmo que adicionar o seu simétrico. E como é que isto nos ajuda? Bem, isto é o mesmo que subtrair menos 1 vezes y ao quadrado. Agora, se quisermos escrever toda esta parte como um único quadrado, se quisermos reescrever toda esta parte como um único quadrado, como é que podemos fazer? Bem, o y já está ao quadrado. E o menos 1 é o quadrado de quê? Sabemos que, por definição, menos 1 é igual a i ao quadrado. Ou que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, vamos usar isso na expressão que aqui temos. Então, isto vai ser igual a x ao quadrado menos, e em vez de menos 1, vamos escrever i ao quadrado, menos i ao quadrado, vezes y ao quadrado. O que fizemos foi substituir este menos 1 por i ao quadrado. E agora isto tornou-se interessante. Provavelmente, já estão a ver para onde é que vamos com isto. Mas quero deixá-lo mesmo explícito. Agora ficamos com x ao quadrado menos x ao quadrado menos i y, tudo ao quadrado. E fazendo isto, recorrendo ao i, conseguimos reescrever esta soma de quadrados como uma diferença de quadrados. E agora conseguimos fatorizá-la da mesma forma que fizemos com a primeira expressão, como fazemos quando temos qualquer outra diferença de quadrados. Esta expressão vai ser igual, vai ser igual a x, vai ser igual a x mais x, mais o que temos aqui dentro dos parênteses, e y, x mais i y, tudo a multiplicar por, a multiplicar por x menos i y, x menos i y. E mais uma vez podemos multiplicar estes dois fatores e verificar que vamos obter x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos também fazer isso. Então, temos x vezes x é x ao quadrado. Depois, x vezes menos i y é menos i x y. Em seguida, multiplicamos i y por x e obtemos mais i x y. E, por último, multiplicamos i y por menos i y, o que é igual a menos i ao quadrado y ao quadrado. Agora, as duas parcelas que estão no centro são simétricas e, logo, anulam-se, e i ao quadrado é igual a menos 1. Assim, ficamos com x ao quadrado menos menos 1 y ao quadrado. Mas, subtrair um número negativo é o mesmo que adicionar o seu simétrico. Portanto, isto simplificado, vai ficar apenas x ao quadrado, x ao quadrado, mais y ao quadrado. Espero que com isto tenham começado a perceber o potencial do uso da unidade imaginária e como, a partir desta, podemos fatorizar esta expressão no produto de dois números complexos.